Este acidente foi registrado do início da noite desta quarta-feira, na rua Wilson Valdir Amadori, próximo ao ginásio Patão, no bairro La Salle. Neste veículo Centra, estava o motorista e uma passageira, quando, segundo informações, o motorista perdeu o controle e acabou batendo forte no muro desta residência. Dando os materiais de grande monta no veículo Centra. Por sorte, o motorista e a passageira não sofreram ferimentos. Equipes socorristas estiveram no local.